bom dia flores do dia viemos ao mercado na quinta friday né meu bem na black quinta na black tuesday comprar coisas porque vinicius não quer vir amanhã porque ela vai ficar muito grande aí a gente já pegou Coca-Cola a gente pode pegar bacon baby faz tempo que não pega aqui ó para fazer o pastel vinicisão na bacon então a gente tem que ir atrás de bacon a gente sempre vem no campo para comprar frango na verdade a gente pesquisa a gente sempre vem no campo para poder pesquisar as coisas eu queria comprar bacon assim ó que aqueles de filetes tipo dos estados unidos a bacon empateado mas sou mais expensive esses outros para 31 13 reais que é esse aqui e cadê o outro que a gente compra ele fica aqui com uma fita laranja vamos ver se a gente acha que a fita laranja costela ó carne de porco a gente é muito bom vocês estão gostando do meu tipo de blog agora diferenciado encaixar os outros meu bem tem aqueles beijões lá da ponta eu tô vendo se tem o outro lá a fita que era laranja mas ele tá azul por isso que eu não reconheci a maí 26 25 pode fazer uma frente para esse aqui ó 22 vamos levar isso aqui só 22 um quilo amor vem cá rapidinho esse aqui tá 2269 o que a gente compra tá 26 a gente quer ver frango essas coisas daqui já pegou quando você vai cada um 9 9 reais a gente podia pegar carne de porco hein só isso aqui ó isso aqui ó só que olha essa 21 23 23 nossa que pequenininho caramba nossa 23 reais o quilo só tem isso só que o que estela eu começo a gravar um vlog Vinícius some queria pegar carinho de... nossa tá muito caro gente até a carne moída a gente compra aqui ó 14 e 98 e 18 reais 14 e 98 e 18 reais oh my god quanto que tem? tem um quilo? caraca tá caríssimo pernil, frango, linguiça ele está passando direto nas linguiças ai ai ó melhor sessão açaíça que eu já tenho mô bota aí ai 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 aqui ó vende só fechado com 5 naquele dia a gente bebeu o suco de cupuaçu eu pensei em pegar caju, manga, abacaxi você não vai beber não? não vai nem tomar suco direito eu vou sim nossa olha aqui olha que infância você comprava na rua? isso aqui é super infância esse daqui é assim? esse aí não iogurte você não comprava assim? eu não comprava assim direto lá no bairro vocês já compraram gente iogurte assim? eu queria suco baby acho que eu vou levar de goiaba você não vai beber? tem goiaba? tem? eu vou beber pelo menos você falou que não vai? qual que você quer? que não seja doce abacaxi, graviola goiaba, morango manga, caju açaí e acelora acelora abacaxi? é a poupa da fruta tá gente? pelo amor de deus é bom posso levar de goiaba também? que vem quatro poupinhas goiaba ó alcelora 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 ah meu, o guaraná é energético guaraná é energético eu sempre pego o mais barato que eu tenho que tomar na hora da gravação que eu fico bocejando seis e sessenta a gente sempre leva dois e dura o mês inteiro e ele tem xixi de boi e taurina ó com xixi de boi é mentira gente taurina não é xixi de boi eu nem sei o que que é taurina as vezes o dono da taurina me processa aqui a gente tem que pegar coisas que são essenciais não é de quem, é de signo de tudo é verdade o que mais? tem que levar pipoca não, pipoca não milho tem milho não miojo miojo tem que levar se pode tomar não, tem que levar todos os miojos eu não trouxe o ferrinho e tem que ficar assim ó isso aqui é vlog normal vai ta balançando pra cara o que? o carro? não, a câmera vai ta balançando claro que não eu tenho controle, tenho que levar leite caraca, 41 reais, tem que levar leite nem eu tenho controle no braço nossa, amo minha sopinha eu amo essas sopas tem lá ainda eu sei, eu não fiz porque eu tenho pena agora eu vou levar uma e eu como a outra hã? de carne azul alcelora caraca, ta muito barato ô quando acabar, hein olha quanta unidade isso aqui é bom pra limpar o rosto gente, isso aqui é bom pra limpar o rosto, tá? a pessoa compra pra passar no rabo do neném isso aqui é pra limpar o rosto essa cara de cu também você que tem essa cara de rabo não tem problema pra assar não tem a escola, a gente vai ter que ir outro mertaldo não amor, eu preciso preciso não eu vou desmaiar o que mais? lembro aí vontade de brigar que me deu o que eu tinha falado lá em casa? a mamãe frango frango tem que pegar boi alguma outra coisa tem lá não sem condições, você ta nem filmando isso? to sim o boi não tem nem condição de se levar quem você ta comendo carne de boi nessa quarentena aí? você é rico você tem dinheiro verdade que é muito caro é eu não como carne de boi já tem um tempo é, pode comer agora na carne moída quem você não gosta de carne moída? não eu gosto não sempre tem que ver outras coisas em noite eu eu fiquei com vontade de comer um pouquinho com cebolinha e tomate tem que andar né? acho que não falta coisa ainda se a gente lembra de alguma nossa aquela mão eu vou beber muito energético né? alguma coisa mais importante a gente volta né meu bem a Denise fica revoltada que eu fico gravando os outros eu não gravei a cara dela ela não pode me processar pode ser qualquer idosa viciada em Porque a Bianca tem o dom De ser processada Eu? Claro que não Amor, vamos ver o adoçante O adoçante que roubei da caramba Aí Carol Roubei seu adoçante Sucralose 3 reais o adoçante 3 reais o adoçante é muito barato Só que vamos ver se tem Não, esse aqui que é mais barato Sacarina sódica, tudo que tem sacarina sódica faz mal Foda-se Leva para deixar guardado, tá barato Eu não vou tomar, tem que saber Pronto, é 3,90 Aveia tem Nossa, sabe o que eu queria? Neston Farinha láctea, essas coisas de criança Musilão Comi muito musilão, neston Farinha láctea que já acabou Musilão usava para enrolar a linha Sério? A lata Tá barato Caraca, tá muito barato Quer ter um filho agora? Pô, não, depende do leite Ou farinha láctea Farinha láctea sempre tá caro A gente tem que começar a fazer vídeo que você tá grávida Que é isso que todo mundo tá fazendo agora Gente, eu tô grávida Não é uma coisa fácil, só Enforçar a barriga aqui Olha quanto que tá Cadê o VTK? 5 Dorit por 5 Por 12,45 Eu não vou nem falar nada Só vou pegar São 5 Meu Deus, eu não consigo levar Calma 12,45 Ninguém vai saber Não sei que ele tá indo pro caixa Tem que pegar mais coisa Cadê ele? Filha da puta 12 Cadê o VTK? Cadê o VTK? Que safado Vinicius sumiu Foi da Vinicius sequestrada Vinicius morreu Meu Deus, Vinicius sumiu Porra, tô te procurando Ai O que você tá fazendo? Dois Doritos Mô, desde que a gente começar a namorar A gente nunca comprou Doritos aqui A gente nunca comprou Doritos Vamos continuar andando Pera aí Não, tem biscoito Mô, pelo amor de Deus Eu vou desmaiar Porra, esparaçada Vem logo Olha aqui, ó Passatempo 6,95 É isso que eu tô falando Vinicius gosta de ficar me botando pra baixo Vem cá Nossa, e poupou Olha 4,90 Quanto que é? 5 Ah, mas é fininho Você comia dessa marca? Essa marca eu comia quando eu era criança, poupou Eu não como essas plantas Você não come biscoito Vamo embora Qual biscoito que eu pego, amor? Hum, você tá de dieta Mas é pra quando eu for comer de vez em quando Não Ui, é de amendoim Vamos logo Ai, caralho, Vinicius Porra, eu vou cair aqui Caralho, tu me estressa, velho Pera aí, vamos ver mais coisa Fica vindo todo mês naquela porra Daquele médico pra fazer dieta Que todo mês, eu não vou todo mês Calma aí, vamo pegar um biscoito Sério, vamo pegar um biscoito doce Você não pode aguentar ficar sem Vamo logo, pelo amor de Deus Você tá me estressando Vai Quando eu pego, passatempo Ou eu pego o wafer? Nenhum, você tá de dieta Então, qual que eu pego? Vamo embora Pera aí, amor Tô falando sério Tu tá me irritando já, hein Vou te socar Esse é muito caro Vamo pegar esse De amendoim? Pega Pra experimentar? Quer um com chocolate ou com amendoim? Esse? Esse? Um, dois, três, quatro Cinco Esse aqui vem com amendoim Lá no Rio é gamadinho Aqui é dadinho Claro Vamos direto pro caixa, meu bem Não vem se some, não Toda vez eu fico no caixa Eu que tava te procurando Igual um trouxa te esperando Mentira, eu tava te procurando É sempre assim Vamo pegar um panetone Acabou o panetone Ele sempre tem que ficar falando Caralho, você nem tá filmando Eu tô assim Ele tá achando que eu não tô gravando Pera aí Não, você tá filmando errado Vamo pegar ponte de forma integral Nossa, eu não sei Nossa, eu não sei Meu bem, vamo pegar ponte de forma integral Caralho não, pô Meu da puta, mano Vamo pegar ponte de forma integral